Ave Maria Tão bonita é a lua São as estrelas Tão bonito é o sol São os dias e as noites É tudo ao meu redor E diante do Senhor Diante do céu Amor É tão bonito Amor e alegria A bondade e a paz De Cristo Amor Amor Amém.